Find Glow é uma bruma fixadora multifuncional com partículas peroladas que além de fixar e iluminar seu make, promove hidratação intensa e imediata, tem ação remineralizante e desintoxicante. Sua fórmula contém Panthenol, conhecido por sua ação hidratante, regenerador e suavizante, combinado com aqua salina, que auxilia de forma eficaz na reposição de sais minerais e desintoxicação da pele. Find Glow, além de promover maior durabilidade e acabamento impecável para sua maquiagem, também cuida e promove inúmeros benefícios para sua pele.